O governo federal vai auxiliar as regiões atingidas por tempestades em Santa Catarina. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro foi ver de perto os estragos provocados pelos temporais. A comitiva do presidente sobrevoou as regiões mais atingidas pelas fortes chuvas em Santa Catarina. Pelo menos 15 pessoas morreram, sendo 12 em Presidente Getúlio, duas em Rio do Sul e uma em Ibirama. Tropas do Exército estão em Presidente Getúlio em ações de desobstrução e limpeza de vias. Os trabalhos de recuperação contam com o apoio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A nossa missão aqui é acelerar os processos de reconhecimento de situação de emergência de calamidade pública, apoiar os municípios na confecção de planos de trabalho para acessar os recursos do governo federal e apoiar nas operações e nas ações de resposta e socorro. O presidente Jair Bolsonaro garantiu a liberação de recursos para a recuperação dos locais atingidos. Jair Bolsonaro garantiu a liberação dos locais atingidos para a recuperação dos locais atingidos para a recuperação dos locais atingidos. e a loucita set jaguam regional e acertam as desigual missções. Eu vou deixar na porta do governo da Jair Bolsonaro.